Tá quase vinho E aqui chega pra você, só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei vir a noite, vir a copa Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Tá quase vinho Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu Só roupa que caiu, tá quase vinho Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei vir a noite, vir a copa Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, tá quase vinho Recém-largado é assim, perfil atualizado, legendades são Lá que começa a sair, é só cena de álcool e status superado Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado Bosta voltando pra casa seis, pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado Bosta voltando pra casa seis, pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia acabei de esquecer Se eu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu Então valeu Te ver assim Pedindo pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu Te ver Mas eu Preciso te falar Tô bem Tô bem Melhor E alguém No seu lugar Me faz feliz E sabe Me amar Então valeu Demais Te encontrar Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu Te ver Assim Pedindo pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu Te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu Te ver Mas eu Preciso te falar Tô bem Melhor Alguém no seu lugar Me faz feliz Me faz feliz E sabe me amar Então valeu Demais Te encontrar Valeu Valeu Obrigado Pra falar do amor De verdade Vou começar Pela melhor metade Te mostrar Tudo de bom Que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo, que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Agora a gente quer vocês Com o astral lá em cima Assim, ó, vai Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto o meu coração Ouço a encher o som da sua voz Assim, dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor está em mim e é tão real Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso E os teus segredos Eu descobri que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri que é amar Pelo toque dos seus beijos Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho Olho pro espelho Sinto o meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Assim, dizendo pra mim Que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim Que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim e é tão real Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri que é amar Pelo toque Vem, 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 vem Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri que é amar Pelo toque Vem, vem Eu viajei no seu olhar Dos teus segredos Eu descobri que é amar Pelo toque Dos teus beijos E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você E nós Livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Ter você e o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela rompa demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe Que isso que eu não é outro Só faço isso Pra malandro Não querer crescer O olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pra amor É pra amor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pra amor É minha Cuido mesmo Pra onde acabou Ela queima o arroz Você tem cara ali Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe Que isso é meu É outro Só falo isso Pra malandro Não querer Crescer O olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pra amor É pra amor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pra amor É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas Mandei rosas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção Fiz uma canção A lua se foi E nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Foi ilusão Enquanto Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Vou te esperar Passe o tempo O tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater nas suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Amor Te quero sim Eu vou deixar você voar Bater nas suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Amor Te quero sim E eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol ao chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Passe o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Assim, assim Eu vou deixar você voar Bater nas suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Amor Te quero sim Eu vou deixar você voar Bater nas suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Amor Te quero sim Que a gente nem ficou Mesmo assim Eu não tiro você da cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente Deixa rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queimar de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui Esperando você E nem dormi A noite já passou Não consigo mais Me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Sei que dá nós dois um romance, é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar, se entregar Pelo fogo que acabou, queima de novo E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me enfeitiçou E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E a gente nem ficou E a gente nem ficou E a gente nem ficou Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividi comigo Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou com você Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituei É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Não vacilar Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituei É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Obrigado A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Com você Entre um e um milhão nasce um Adão e Eva Um homem ou um injúrio entre meia tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Sou o anjo da guarda Mas eu vou te proteger Se seu sorriso é o combustível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, vou, vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar Pra sempre com você Nem vou te responder Você sabe por que Eu simplesmente vou, vou, vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você Oh 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 Entre um e um bilhão nasce um Adão e Eva Um Romeu e Julieta e meia tantas guerras Mas quanto se vale a pena o amor super Não sou o anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o combustível Pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar das vezes pra responder Você sabe que eu vou, vou, vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou, vou, vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você Oh 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 Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa, não perdoa E a gente deixa de ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, mas vira e vê cedo a uma lembrada Não pode beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e vê cedo a uma lembrada Não pode beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoar tem que ser direito Jorge Matheus Vem Goiás Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa, não perdoa E a gente deixa de ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, mas vira e vê cedo a uma lembrada Não pode beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Você perdoou, mas vira e vê cedo a uma lembrada Não pode beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou Você perdoou, mas vira e vê cedo a uma lembrada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas vira e vê cedo a uma lembrada Não pode beber que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e o povo juntos Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O clube nada é nada, a gente se reencontra Quem sentir saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amar você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você O Jardim e Mateus Mateus e Cauã Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardem em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro ligar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Um serém aí e eu amando você Eu, 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 eu Amando você Com Jorge e Matheus Matheus e Galão Coisa boa Por quanto tempo Me dediquei a amar você Não fiz mais nada Porque nada mais me dá tanto prazer Lembrando as coisas que eu te dei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Pior que tudo isso é te perder E chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vá, não sem viver Viver sem o teu amor Não vá, não sem viver Sem o teu amor Queria uma noite de prazer Pra aliviar toda a solidão Mas de repente alguém lembrou Você Sofrer mais uma vez Eu disse não Eu procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir Não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro, eu nunca amei Ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa selada sem sentir Que estava aberto o meu coração Na pele eu desejo a me prender Pra mergulhar Pra mergulhar de vez nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora, mas voltei aqui Pra me entregar Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro, eu nunca amei Ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em meu olhar Muito obrigado Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar A hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar A hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou Se a casa ele te machucar Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou Sei que você quer voltar Quem sou eu pra regruzar O amor supera tudo Precisa do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vem queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não manse a morte? Sem esse amor Nada mais importa Porta-me da pérdia, caça E o negro e solimões Que prazer a mim dois E honra pra gente, Jorge Matheus Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar No frio da madrugada No frio da madrugada Já suou meu corpo Nesta cidade Mas fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais importa Nada mais importa A vida perde a razão Oh, frio da madrugada Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Perde a razão E o Edson Limões Jorge Matheus Maravilha, muito obrigado Pela confiança Pela presença Obrigado vocês, rapaz É uma honra, um privilégio pra nós Esse povo de Goiânia é apaixonado Ah, é demais É demais, é demais Como é que é o refrão? Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante E que era você Já te amo tanto Sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda E somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas Que virão É que você nasceu pra serrinha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Você encontrou no segundo instante E que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Bem somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormir de bochinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor 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 Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Isso é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe que Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca Vai, troca Vai, troca Troca, troca Não vai durar, troca É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Você é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha vida Troca Desperdador tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? E os meus desejos de cor Sabia Eu vim e trabalhar Tá difícil com o César Fim de tarde e é pior Aos e pôr do sol Ela me esperava Com o sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Mas se essas paredes não falassem Nasce, travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Nasce, esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Nasce, esse travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Nasce, esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Esmerdador tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? E os meus desejos de clave Sabia Eu tentei trabalhar Fica difícil Concentrar Fim de tarde é pior Ao se for do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Mas se essas paredes não falassem Nasce, travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Nasce, esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Ah, se essas paredes não falassem Nasce, travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Nasce, esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Obrigado Obrigado Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Só vem ela na cabeça Faz tanto tempo O seu número Eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Quem é que nunca teve uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? As vezes pra esquecer um grande amor A gente precisa mais do que uma tentativa Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Pãozinha pra cima De um lado pro outro E vem Jorge Mateus Estava o mioto Naquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta Gustavo Mioto Jorge Mateus Obrigado meu irmão Prazerão Obrigado você gente Dói ter que controlar A vontade doida De te ligar Dói ter que apagar A foto pra evitar De lembrar E ainda tenho que ouvir Perguntas Do tipo E aí Cês tão junto Ou não tão Mas o pior Dos piores Nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Vem acordar sem ninguém Dói ter que controlar Dói ter que controlar Dormir com alguém Dormir com alguém Vem acordar sem ninguém Dormir com alguém Se eu disser que tá tudo bem Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês Dormir com alguém A marca do sol da aliança Que jurou Que jurou na minha cara Que a gente Não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô Da minha gelada Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele bebidoso Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô Da minha gelada Que jurou na minha cara Que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô Da minha gelada Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Quem sabe canta vai Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Em homenagem à saudade Que eu tô Da minha gelada Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar Agora Agora Obrigado 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 No ar No ar Que respiro Seu cheiro E prefiro Não lembrar você Ficou marca Evidente Que vive Presente No meu coração Por caminho Diferente O amor Entre a gente Não teve razão Mas já chega Mas já chega Se não dá Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Você 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 E o tá apaixonado Joga na palma da mão Jorge Matheus Israel e Rodolfo Tamo junto Mas já chega Se não dá Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Você Vou sumir da sua vida Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Você 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 O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Aviso o próximo Que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Aviso o próximo Que não tem próximo Depois de eu Obrigado Fred Fabrício e Jorge Maté Fui só um troféu pra você Fingiu fazer por merecer Uma flor era você A mais bela do buquê Palavras artificial Valor e superfície Demorei pra perceber A verdade sobre você E o amor desmanchou Espalhou no chão Pedaços quebrados Do meu coração Em espio Sobriu Sua cor desbotou Olhando de longe É tão linda Mas me diz O que me encantou Depois matou Meu amor Nem me quer Não me quis Com o seu perfume Você me enganou Foi tudo falso Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico E o amor desmanchou Espalhou no chão Pedaços quebrados Do meu coração Nem espinho Nem espinho Sobriu Nem espinho Sua cor desbotou Flor Olhando de longe É tão linda Mas me diz Porque me encantou Depois matou Meu amor Vem me quer Mal me diz Com o seu perfume Você me enganou Foi tudo falso Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico Cuidado com essas flores Que você vê por aí Tamo junto Ai, ó Eu não caio do cavalo Nem do burro E nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu desfede lá no praio Levanto de madrugada E bebo pingos de orvalho Chora a viola Caminheiro que lava indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado Oi, caminheiro Leva esse recado Cachorro latiu Olá, preveni Ladrão de mulher Tá aí Quem tiver mulher bonita Prepare as armas que tem Cachorro latiu De noite Ladrão de mulher Leitém Namora, mulher casada Essa é muito atribuir Dá uma olhada Nela e quatro, cinco No marido Será que ele não tem medo Da bala do trinta No pé do ouvido Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Mas sou um rapaz soceiro Apesar de eu ser casado Eu pulo fogo Eu sou sorteiro Quem me vê como é feia Pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho Só corre que é acidente Quem me vê colhendo fruto Eu já plantei a sepente Quem me vê contando história Quem conta história não mente Quem me vê de cara feia Que só tem cerveja quente Uma rodada de truco O zap só sai comigo Sete copas me dá certo Na corrida do inimigo Não jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio E corro pra cabecear E a galera grita Correndo a rede balança Me transformo no menino Quando me pega paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando mando coração Na escola do desejo Eu sou doutor Eu sou doutor Eu sou campeão Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando imaginais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Meu mestre é Deus das alturas O mundo é meu colégio Eu sei que te cargantando Deus irei o privilégio Mata a cobra e mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alerjo Estamos no fim do respeito O mundo velho não tem jeito A faca já foi pro prédio O mundo velho amada É um bando de serpente O mundo velho não tem jeito É um bando de serpente Não imaginava ser assim Que eu jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Amanhã bem cedo Depois que o sol sorri pro mundo Eu vou chorar Do outro lado sem ninguém Sem você Já estou indo em barco No próximo voo da meia-noite Perfeito pra recomeçar Sem você Vou ver que esse amor Não era pra gente viver Dá pra ver que hoje estamos divididos Tenho medo de não ter você comigo Mas ainda não sei o que é pior Estou sentindo que eu estou te perdendo Mas aos poucos vou me refazendo Vou lá pra onde nasce o sol Pra ver se a prenda fica só Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Obrigado Obrigado